Estou papai, eu sou pequena, mas eu percebi que a minha conexão contigo está fraquinha e eu não quero fidar o ano com a minha conexão fraca. Eu quero estar forte, eu quero que o meu Espírito esteja forte. Fala Senhor Jesus, tira de mim o pecado que me rodeia, tira de mim esse desejo sem limite de ficar nas redes sociais, tira esse desejo de mim, de gastar mais tempo vendo coisas que não vai me edificar, coloca em mim o desejo de estar na Tua presença, te louvando, te adorando, te obedecendo, te servindo com alegria. Ah Senhor, visita a minha casa, visita a minha família, me ajude Senhor. Dizer não para as coisas que me afastam de Ti e me ajudam a ficar perto das pessoas que vai me edificar, que vai me atrair a cada vez mais a Tua presença. Me perdoa Jesus, pelos momentos que eu não dei atenção para o Senhor. Quando eu percebi que eu deveria estar no meu quarto, falando contigo, me perdoa, mas eu prometo ficar atento ao meu tempo. Eu vou tirar mais tempo para nós, para mim e para Ti, para mim e para Ti, meu Deus. Vai ser eu e o Senhor. O meu pedido, esse ano vai ser diferente. Porque eu ouvi o Senhor falar comigo. Então, neste momento, em nome de Jesus, toda falha da conexão, minha contigo, seja repreendida em nome de Jesus. Deus, que eu tenha mais um som, poder, autoridade e ousadinha na Tua presença. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A graça, seu amiguinho.